Hoje eu vou apresentar a você... Sejando agora no programa, o que é isso? Pela primeira vez no Shopping... 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 Nascimento, onde é que você foi descobrir esse software que conserta o Startup? Pesquisa! Olha, isso foi... O famoso Research, que você não vai contar, Segredo do Estado. Isso aí, Segredo do Estado, tem um... Mais ou menos, assim que saiu o Startup, a gente tá pesquisando isso aí. E você achou a solução? Eu achei a solução, mas a gente vai resolver o problema. Então, olha, pela primeira vez no Shopping, o LifeCell... Se você tem Startup e tá com um probleminha que a gente vai falar daqui a pouco... Você vai trazer ele pra cá, porque, ó... O gênio aqui, o professor Pardal, descobriu qual é o problema. Agora, se você tem telefone celular de qualquer marca ou modelo... E tá com probleminha, traz pra cá, porque o laboratório é especializado, né, Nascimento? Realmente, a gente trabalha com todos os armados, todos os modelos... Não tem problema, aqui a gente resolve mesmo. Outra coisa, se você tem loja de celular e quer terceirizar a assistência técnica... Vocês fazem contratos também, não fazem? Também, prestamos serviço já pra várias empresas... Se tiver mais alguma empresa interessada em nossos serviços... É só ligar, a gente passa o telefone já. Ó, dá uma olhadinha, esse aqui é um Startup aberto. Ele é pequenininho por fora, imagina por dentro, olha. Isso aqui parece de papel, mas é a placa dele, certo, Nascimento? Exatamente. Mostra o problema e fala da solução. Você tem o Startup. O problema é esse daí. Fica uma linha acesa no visor e fica no service. Você pega... Fica o pontinho vermelho lá. Geralmente, esse aparelho tá condenado, tá? Tá. A maioria das vezes é perder o software e tem que trocar a placa. Tá. Aqui na LifeCell você vai resolver o problema. Quer dizer, vai ficar mais barato. Vai ficar bem mais barato do que se fosse trocar a placa do aparelho. Por quê? Porque você tem um software que... Recupera o aparelho. Aqui a gente troca... Reprograma. Reprograma a memória. Reprograma a memória dele? Exatamente. É isso? Qual o tamanho do chip? Esse aqui? O chip. Que dá esse problema. Mostra pro pessoal de casa. Esse enorme aí... Tá liguei na minha mão. Dá uma olhada. Esse é o problema. Quanto custa, em média, esse serviço? Aproximadamente 100 reais. Por volta de 100 reais. Então, olha. Tem Startup? Tem algum aparelho com problema? Dá uma passadinha aqui de segunda a sexta, às 9h às 19h. Na Rua Tutóia, 154 na Vila Mariana. O telefone é 884-5877. E pros 10 primeiros, tem manual em português de qualquer aparelho da cimenta. Exatamente. É isso? Life Cell. Vem.